Sobre racismo Sobre homem batendo em mulher Vai procurar fazer jornalismo Sobre algo que preste Valeu? Agora fica bom de Pô, Davi campeão que vai beber Minha vida pessoal Eu não devo satisfação a ninguém A ninguém, cara A ninguém Então para com isso, por favor Vai cuidar da sua vida Vai cuidar do que lhe encabe Valeu? Deixa a minha vida Que da minha vida eu cuido eu Tá bom? Se o Brasil gostou de mim E me colocou E me fez sair de lá campeão Foi porque eu tive a trajetória do Big Brother Sofrida E ralada Eu fui humilhado lá dentro Várias vezes Davi então Faz uma live, né minha gente? Logo depois que o jornalista Luiz Bassi Anunciou a sua separação Com a Manny Rego Davi apareceu Parece meio descontrolado Né minha gente? Mandando o jornalista Cuidar da vida dele Porque da vida de Davi Ele mesmo cuida E se o Brasil Fez ele campeão Foi porque ele foi merecedor Hum, que que você achou disso? Que treta aí minha gente E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.